Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações para vocês não perder nenhum de novo e dê o like e colar aqui de vocês ajuda bastante o canal a desenvolver mais e mais, vamos nessa E ae Celestiais, beleza? Estou aqui com mais gameplay de Ark Survival Evolve para vocês e nessa gameplay pessoal estou tentando sobreviver com esse filhote de Dinosucos É isso mesmo, é um filhote de jacaré, de crocodilo que viveu há milhões de anos atrás na época dos dinossauros, ele é um Dinosucos, ele é um parente bem próximo dos crocodilos que existem hoje E agora estou aqui tentando procurar algum alimento cara, pois meu pai e minha mãe ainda não chegaram e eu não estou pronto para esperar Eu já esperei bastante, não vou esperar mais, pois estou muito faminto e preciso muito me alimentar, preciso muito de alimento para poder assassinar a minha fome Pois se eu não assassinar a minha fome agora mesmo eu posso acabar até morrendo, nossa que pais mais irresponsáveis Como é que eu ia botando um filhote sozinho aqui? Agora eu vou beber um pouco d'água e vou morar aqui por dentro mesmo Eu vou por dentro da água, pois assim eu tenho mais chance de vida, pois na água é o meu esconderijo, é o meu domínio Agora eu vou andar por aqui, vou ver se encontro algum animal pequeno para poder caçar Pois eu não posso caçar aqueles animais gigantes, enormes, mais fortes do que eu Pois aí eu estarei me arriscando muito, aí vai ser muito difícil para minha sobrevivência aqui neste mundo Nossa, esse normal que sou muito lento ainda, eu tenho que andar um pouco mais rápido, pois assim será muito mais fácil para poder sobreviver Pois se eu ficar com essa lentidão assim, vai ser muito difícil para poder sobreviver e achar meus próprios alimentos Nossa, agora eu vou ter que pular daqui Ah não, ali, a cachoeira, a cachoeira vai me jogar lá embaixo, vai ser muito mais fácil Olha, estou avistando dentes de sabres logo ali, tem três dentes de sabres Nossa, vou sair logo daqui, esse lugar aqui está muito perigoso Os dentes de sabres também gostam muito de caçar esses filhotes assim de crocodilos como eu Eu sou de denosucos, eu sou um filhote bem forte, mas claro Mas os dentes de sabres são adultos e eles podem realmente me dar um bote certeiro E eu não posso estar lutando contra eles, se eles me der o primeiro golpe, eu estou perdido Eu estarei perdido, aí sim, vai ser muito difícil, aí eu não vou ter vida nenhuma para poder sobreviver Agora eu vou nadar aqui por dentro, pois assim eu terei mais chance de vida E os predadores já podem me ver aqui nesta água Eu vou seguir essa cachoeira aqui, quem sabe ela me leva para algum lugar que tenha muitos alimentos, hein Eu vou seguir ela mesmo, cachoeira, pode me levar Agora estou indo, estou debaixo d'água, me dá bem que eu consigo respirar debaixo d'água por muito tempo Nossa, a cachoeira está me levando mesmo, está muito forte a correteza Nossa, vou cair lá embaixo, mas assim eu não vou me ferir não Isso, olha o margentavis, será que ele me avistou? Eu vou pular logo Nossa, agora esta água aqui está mais funda Olha para isso, está bem azulzinha esta água Nossa, não dá para enxergar nada por aqui Nossa, eu não sei para onde esta negrina está me levando Mas, eu tenho que sair desta nublidão aqui Nossa, está muito branco por aqui, não dá para enxergar nada Tomara que tenha muitos alimentos aqui na frente Pois eu nadei bastante para poder procurá-los E agora eu não vou perder esta oportunidade Olha, a negrina está indo embora Isso, estou saindo da negrina Nossa, este lugar aqui é muito bonito, olha para isso Finalmente, finalmente cheguei em um local que agora parece que tem muitos alimentos Olha, tem mamutes também por aqui Tem agentáveis também, como era previsto Nossa, olha para isso, com certeza eu vou conseguir encontrar alimentos por aqui E esse, e quando eu me tornar adulto eu vou formar uma família Ou formar uma grande família, achar uma esposa E ter muitos filhotes por aqui E comandar esse lago Esse lago ouro aqui vai ser meu E de mais ninguém Tem que tomar bastante cuidado Olha, o bichinho nadando Sobre minhas águas Vai se dar muito mal Toma aqui Consegui caçar um alimento Nossa, olha Esse Stegossau deve ser Que ele teve uma luta Bem dificultosa Agora eu vou me alimentar Pois ele está muito sangrando Olha, eu acho que ele lutou contra esses Uta raptos Nossa, ainda bem Uta raptos Agora sim eu vou me alimentar E a saciar a minha fome E olha o tamanho que eu já estou Nossa, estou muito gigante Estou muito grande Agora sim Vai dar para poder Atravessar Qualquer caminho Com muita mais facilidade Também enfrentar Muitos animais por aí Pois o meu tamanho aqui Nem o Uta raptor Eu preciso temer Sai daqui Stegossauro Sai daqui Tem outro Uta raptor Bem aqui Esses Stegossauros Que eliminaram Eu vou esperar ele sair do caminho Para não poder atacar eles Pois se não Se eu atacar Esse Stegossauro Vai vir tudo para cima de mim E aí eu estarei perdido Mas ainda bem que eu não estou tão perdido Se não Pois se eu pular dentro da água Eles não vão pular lá dentro E aí Eu vou estar muito seguro Mas o mal Que tem muitos perigos na água Sabendo que tem esses Spinosauros Logo aqui na minha frente Nossa Agora vai ser muito arriscado O que é isso que eu estou avistando? Um filhote de dinossucos aqui no meu território? Eu não vou permitir isso Ei seu filhote O que você está fazendo aqui no meu território? Vamos Diga Ah não Quem é você? Eu não estou fazendo nada por aqui Só estava em busca de alimento Essas águas São Públicas Por que? Esse é o território Eu sou um crocodilo também Eu estou andando a sulcos Por que eu não posso nadar sobre essas águas? Essas águas São nossas São de todos nós Ninguém é dono delas Pois nós todos somos iguais Dinosucos Todos os animais Que Nadam Pode sim Nadar por essas águas E ninguém pode falar nada Dá pra ver que seu pai não te ensinou nada Não é verdade? E nem sua mãe E dá pra ver que você está abandonado Você nasceu sozinho filhote? Com certeza nasceu sozinho Pois se não Seus pais tinham te dado uma lição Você não sabe como é este mundo Este mundo aqui Não tem negócio De território público Cada um animal Tem o seu território O mais forte sobrevive neste mundo E você pisou no território Muito errado Você pisou no território inimigo Porque seu inimigo sou eu E eu não quero que você E eu não vou permitir que você cresça E tome esse território de mim Pois eu vou te eliminar agora mesmo Você não é meu filhote mesmo Você é filhote de outra família Então eu não gosto Aqui só pode andar Filhotes da minha família Nesse território Eu tive muitas lutas Para poder protegê-lo E não é um mero filhote Não é um simples filhote Dinosucos branco Que vai vir aqui E tomá-lo de mim Você tem que entender Que nós animais Não permitimos Cria De outro animal Pois Você é Daniel Sucos Eu também Mas você não é o meu filhote Quando a gente toma o território Um dos outros A gente mata todos os filhotes E fico com as fêmeas E os machos A gente põe para correr Se não corram Eles morrem E assim A vida segue E você Vai morrer Agora mesmo Hum Eu acho que aquele filhote De Dinosucos Precisa da minha ajuda Eu não vou permitir Que aquele Dinosucos Mata Aquele simples filhote Então bem Ele falou Que esse território É dele Se eu acabar com ele Esse território Vai ser todo meu Eu não sabia Que esse território Tinha dono E ele apareceu Justamente agora Ainda bem Eu vou Eliminá-lo E vou ficar Com esse território Todo pra mim Epa 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 Dinosucos Não quer dizer Que você É o dono Desse território Pois Está muito Enganado O dono Desse território Agora Sou eu Agora Que manda Nesse pedaço Sou eu E mais ninguém Depois Que eu te eliminar Eu vou Comandar Esse território Só pra mim Esse território Agora vai ser Do espinossauros Eu estava aqui Já comandando ele Mas agora Que eu vi você Dizendo que você É o dono Desse território E agora Você perdeu Para um espinossauro E vai Morrer Agora mesmo E também Eu não gosto Desses animais Que matam Por prazer Você queria matar Esse mero Filhotinho E agora Você vai pagar Por esse crime Você quer tomar O meu território Você vai ter O que merece Espinossauro Não Nossa O espinossauro Está lutando Nossa Ele causou muito Sangramento No espinossauro O denuncio Que causou muito Sangramento nele Ah não Nosso espinossauro Vai Você consegue Você consegue Vou entrar debaixo D'água Pois assim Estarei mais seguro Ah vou te ajudar Espinossauro Vou te ajudar Eu vou acabar Com esse Grandalhão Toma com o seu Tome Tô aqui Tome Você vai conseguir Espinossauro Vai Vamos Estou te ajudando Toma com o seu Tome Muito obrigado Espinossauro Se não fosse por você Esse monstro Teria me caçado Nem posso chamar Isso de Denosucos Ele é um monstro Quer eliminar Apenas um filhote Um filhote Muito indefeso Muito obrigado Espinossauro Você me ajudou Bastante Muito obrigado Filhote Não agradeço É porque eu não gosto De ver essas coisas Agora que eu eliminei Esse Denosucos Eu estava louco mesmo Para poder achar O dono desse território Pois eu sabia Que esse território aqui Não era livre Assim para qualquer um Um território desse Qualquer um Sonha em ter Agora que achei O dono dele Eu eliminei E também não gostei Do que ele falou Para você Queria te eliminar Com apenas um filhote Agora Eu quero que você Vá embora daqui Pois esse território Agora é meu E eu não vou permitir Que ninguém fique aqui Apenas Espinossauros Da minha família Ou então Espinossauros Leais a mim Pois Eu sou o dono Agora Tá Eu vou sair daqui mesmo Estava indo Para aquela direção Esse Denosucos Que veio me atrapalhar Muito obrigado Agradeço muito A você Escute Eu tenho um alimento Aqui para você Eu tenho Um Uta-Rapto Não Muito obrigado Eu acabei De me eliminar Com três Uta-Rapto Que os Stegossauros Eliminaram Aí eu já estou Com a barriga Muito cheia E aí é para isso Como a barriga está Enorme De tanto cheia De carne De Uta-Rapto Mas muito obrigado Agora seguirei o meu caminho Tá Tome muito cuidado Esse mundo É muito perigoso E arriscado Para você Que é um simples Filhote de Denosucos Mas quando você crescer Você vai ser muito forte Tenho certeza disso Mas quando você crescer Nem ouça em pisar aqui Ok Pois eu não vou ter Mesma paciência Que eu tive agora Não vou ter mesmo A tolerância Pois esse território É meu E não confunda as coisas Eu te protegi Porque você é apenas Um filhote E eu não gosto Que os animais Eliminam Nossas futuras gerações Agora Pode ir E não olhe para trás Tá Muito obrigado Agora eu seguiria O meu caminho Valeu Espinossauro É nóis Nossa Espinossauro Me ajudou Quem diria Então esse mês É esse Espero ter gostado E seguir Se gostou Escreve a continuação Querem ver O que vai acontecer No próximo capítulo Então até as próximas E fui Tchau 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 Tchau